E aí, gente! Mais um vídeo meu, do Geninho... Ai, sai do sofá, peraí. É muita emoção! Ai! Oi, gente! Tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo junto com o Cone, mas ele ainda não veio. Então, vamos esperar. Eu combinei dele chegar às duas da tarde. Já é quatro e meia, já já vai escurecer e ele ainda não chegou. Mas tudo bem, vamos esperar o Conezinho. Cone! 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 Senta aqui do meu ladinho! Vou sentar, hein? Tô chegando. Travei no lança, Cone! Me ajuda! Senta aqui, vai, Cone. Oi, Conezinho. C... Peraí, tem um... Tem um... Um felino ali? É, o gato dormindo. É o gato do... Vem aqui, felino. Vem aqui. Aparece aqui, ó. Eu tô gravando meu canal no YouTube. Dá like, gatos. Senta aqui, gato. Senta, gato. Não consegue sentar. Pera, pera. Olha aí, ó. Ó o gato! É o gato do Armin! Vamos fazer um churrasco? Eu topo, eu topo. Eu não gosto do Armin. Churrasquinho de gato! Ó, seguinte, Cone chegou, né? Como vocês já puderam ver, meu amiguinho Cone. Isso é bom. Chegou. Trouxe um gato pra gente fazer um ranguinho mais tarde. E é o seguinte, galera. Hoje a gente tá aqui pra responder perguntas! Dança, Cone! Iiii! Brim, 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 brim! Eu não sei dançar, meu braço tá machucado hoje. Pera aí, deixa eu só gravar cheirosinho. Sempre a mesma piada. Todo dia. Todo dia é isso! Ó, posso começar? Pode! Ó, vamos lá. A Rai perguntou, Jean, por que você é o único que não usou o Cone por ser careca? É porque é meu amigo Cone, gente! Se eu não for amigo do Cone... Se eu não for amigo do Cone, ninguém vai ser amigo do Cone. E alguém precisa roubar o dinheiro dele, então eu vou ser amigo dele, que quando ele morrer, eu vou ficar com toda herança. Não tem família, não tem amigo. É o quê? É... Cone! Eu amo o Cone! É por isso que eu não usou o Cone! Eu amo o Cone! Ninguém usou o Cone, por favor! É difícil de enquadrar você, Cone. Você é meio pequeno, Cone. Cone, você não acha ruim o fato do Reiner atualmente querer ficar com a Sasha? O que você acha disso, Cone? É o quê? O Reiner tá querendo dar umas... Não, hein? É, Cone, eu não te contei porque eu sei que... Não, não diz aí não, hein? Eu sei que você gosta dela. Não precisa falar sobre isso. É, eu gosto dela como irmã. Peraí, Cone, eu vou ficar do seu tamanho. Vambora! Gê, eu não! Então, Cone, o que você acha dessa situação? O Reinerzinho quer dar beijo na Sasha? Eu não acho sério. Você vai deixar? Você que não pode deixar. Você também não, eu ando com nós. Aquele cara não anda com nós. Ó, primeiro de tudo que ela... A Sasha sempre fica vindo atrás de mim. Então, pelo menos assim, ela vai sair atrás de mim. E o nosso amigo Reiner vai ter uma namoradinha. A não ser que você tenha alguma coisa contra, hein, Cone? Você... Ah, eu não gosto do Reiner, não. Eu não acho nem uma pessoa confiável, não. Ele come calango. Você acha que quem come calango é confiável? Que argumento bom, Cone! E você é careca! Brincadeira, eu te amo. Eu não sou careca. Você corta meu cabelinho assim, hein? Eu peço, hein? Não, você que pediu na régua. Próxima pergunta! Cone, você gosta da Sasha? Eu gosto da Sasha, eu gosto. Ela é muito legal, eu gosto dela. Só que ela rouba minha comida. Mas você queria dar uns... Uns... Ou não? Ah, não sei, não sei, não sei. Cone, você precisa de uma namoradinha, Cone. Você tá ficando grande. Já, já o seu pênis vai ficar duro. Para com isso aí, eu vou ficar duro, hein? Ó, perguntar aqui também, ó. Gia, por que você não para de amar Mikasa? Por que não? Eu amo a Mikasa! Mikasula, Mikasula! A persistência do meu amigo. Eu quero ser que nem ele quando eu crescer. Ele nunca desiste. Você sabe que eu vou beijar ela um dia, né, Cone? Você sabe que eu vou ter filhos com ela. Eu vou ter nenê com a Mikasa! Gia Mikasa! Ó, vai ter um filho nosso que vai se chamar Gikasa e o outro Mian. Vai ficar lindo, eu gostei do nome, hein? O que vocês acharam, galera? Deixa seu like aí embaixo, hein? Deixa seu like aí ainda não, amigo. Se não, eu vou mandar o brindado do Reiner comer seu cu. Quem é o brindado? Nada, 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 Cone. Próxima pergunta! O Marivaldo Campos Araújo mandou. Isso que eu vou dizer pode não ser uma pergunta, mas tem como vocês se beijar? Hum? Tem? Não, gente. A gente vai pra... Isso daí não põe... Nem precisa por isso, editor. Olha que falta de respeito com a gente. É, galera, a gente não vai se beijar, tá bom? Próxima pergunta. O Matheus Souza perguntou. Ai, que beijo gostoso! O Matheus Souza perguntou. Gia, qual é a sua ligação com cavalos? Gente, a minha ligação com cavalos não é nenhuma. Eu não sei que esse povo é louco, fica me chamando de cara de cavalo. Eu tenho cara de cavalo? Fala pra mim. Eu tenho cara de cavalo? Não tenho, gente. Eu não tenho cara de cavalo, não. Olha aqui, se eu tivesse cara de cavalo, o Cone tinha cara de pomba. Eu não tenho cara de pomba sem paraquisei. Gratuito! Foda-se! Cone, qual titã você gostaria de ser? Titã? É. Ah, eu não queria ser titã, não. Eu ficava pisando em tudo. Não sei. Eu queria ser um bom, sei lá. Um que corre. Tem que ter que corre. Eu não conheço titã. Na verdade, gente, o Cone, ele é um titã. Eu vou mostrar pra vocês. Ele vai mostrar pra vocês. Vem aqui, Cone. Vem aqui. Vamos se morder ali no armário. Calma. Eu sei que ficou estranho. Mas não é nada disso que você tá pensando. Eu vou te ensinar a virar titã. Vem aqui. Vem aqui, Cone. Vem aqui, Cone. Vem, vem, vem. Vamos fechar aqui, Conezinho. Cone, Cone. Eu falei que você ia virar o titã, Cone. Meu Deus. Abre aqui. Gente, gente. O Cone, ele virou... Ai, virei. Que isso que eu virei, hein? Você tá grande, hein, Cone. Nossa. Você tá quase do tamanho de um humano normal. Ah, minha boca não tá mexendo. Pênis. Você cresceu, Cone, finalmente. Você continua careca. Próxima pergunta. Ó, o Carlos mandou. Cone, o que você acha dos outros te chamarem de careca? É a realidade, gente. Eu tenho o que fazer. Eu não sou careca. Você é careca, sim, Cone. Eu cortei assim porque você é careca. Você ia ficar lindo, careca. Ele ficou. Ah, eu não sou careca. Eu sou cabelinho na régua. Eu sou bonito. Não, tá lindo. É lindo, é lindo. Filha da puta. É, não. É bonito, é bonito. Batei nesse cara, hein? Batei nesse cara. Ai, Cone. Vou chupar a sua orelha. Ó, o Carlos também mandou. Ô, Jean, você sabia que a Sasha realmente gosta de você? Eu também gosto dela. Como amigos, né? É, não. A gente é amigo, gente. Eu, a Sasha e o Cone. Mas é só amizade. É só amizade. É só amizade. Nada, não. Eu vou casar com a Mikasa. Não tem... Não, a Sasha, não. Não, não. Não, não, não. O meu negócio é Mikasa. Ó, Letícia mandou. Jean, fiquei sabendo que a Mikasa desistiu do Eren. Se eu fosse você, dava uma investida. Quem sabe logo dá certo. Torço por vocês. Cone, é minha chance. Ela desistiu do Eren. É agora. Se preparem, pessoal. Se a gente chegar em dois likes, eu vou dar em cima da Mikasa. Let's go. Eba. Eu quero ver isso, hein. Eu vou treinar com você, tá bom, Cone? Tá bom. Que estranho. Ó, a Letícia também mandou aqui, ó. Cone, você tem o cabeleireiro pra me indicar? Você tem? Tenho. Qual? Eu sou um bom cabeleireiro. É. Eu com uma maquininha, ó. Olha o cabelo dele. Olha o cabelo dele. Você pode ver que a gente é o único que tem um cabelinho estiloso. Olha o cabelo dele raspadinho do lado, olha. O do Cone deu errado, mas não fala pra ele. É, não, ó. Eu sou um bom cabeleireiro. Ó, 10 pila. 10 pila na mão. 10 pila na mão. Na hora o corte sai. Ó, esse daqui é o naipe, hein. É o drip. Próxima pergunta. Ó, a Alexia perguntou. Gente, eu queria agradecer a todo mundo que tá me dando conselho. Eu prometo pra vocês que eu vou fazer um ótimo papel beijando a boca da Mikasa. E vou trazer imagens exclusivas aqui, ó. De beijo na boca. Se inscreve no canal pra ver beijo na boca. Eu e a Mikasa. E o Cone? Quer dizer, o Cone não vai participar do beijo na boca. Ele só vai estar aqui. Eu sou suporte emocional. Eu sou o Cone. Ele fica assistindo do armário a gente se beijar. Eu posso filmar? Não, não pode. Filha da puta. Não pode. É exclusivo do meu canal. Ó, a Alexia também perguntou. Cone, por que você não chama o Jean pra praia? Você vai pra praia e não me contou? Eu não sabia que eu ia pra praia. Bora pra praia então. Vamos pra praia. Fiquei sabendo que o Eireno mais o Arminha lá. Eles vão pra praia, hein. Bora pra praia. Mariana, vai pra praia e faz um churrasco daquele gato lá do Arminha. Churrasco de Arminha, hein. Gente, como eu não sei se tem mais pergunta ou não. Eu não tô mexendo a boca. Gente, eu sou um ótimo ventríloco. É ou não é? Ele é um ventríloco. Gente, seguinte, como é pro cara... Eu perdi as perguntas no meu apartamento aqui. Quer dizer... Tá bagunçado. Acho que foi o gato, hein. Acho que foi aquele gato. Ele sumiu. Tomara que tenha morrido. Será que eu coloquei a janela? Vai acabar esse vídeo por aqui, mas vai continuar no canal do Cone. Porque ele tem as perguntas ainda. Ele tem as perguntas. Eu sou o Cone. Clica na cara do Cone. Eu vou bater na sua família. Se não clicar no Cone, eu vou agredir. Eu vou agredir. Eu vou. Eu agredo. Vocês sabiam o que eu sei da cabeçada? É. Eu dou coice também. Quer dizer, chute. Não falei coice. Eu falei chute. É... Clica no Cone. Eu sou o Cone. Clica no Cone. Ai, Cone.